Um minhoquinho faz ginastiquinha 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 Dez minhoquinhas faz ginástica, quatro minhoquinhas faz ginástica, um minhoquinha faz ginástica, um minhoquinha faz ginástica, um minhoquinha faz ginástica, duas minhoquinhas faz ginástica, três minhoquinhas faz ginástica, quatro minhoquinhas faz ginástica, um minhoquinha faz ginástica, um minhoquinha faz ginástica, A-L-E-O-U Vamos aprender juntos Com a escreva-no Com a educação Com a igualdade Com a obrigação I-T-A-L-E-T-A-U Escreva-no A-F-I-O-U São bocas de norte a sul A-F-I-O-U Vamos aprender juntos Com a escreva-no Com a escorpião Com a escreva-no A-L-O-R-A-L-U-T-O-U E com a letra-U Escrevo-no A, E, I, A, U São bodas de norte a sul A, E, I, A, U Vamos aprender juntos A, E, I, A, U São bodas de norte a sul A, E, I, A, U Vamos aprender juntos A, E, I, A, U Eu vi um saco na beira do rio De camisa verde Sentindo frio Não era saco Nem perereca Era uma criança Só de cueca Eu vi um saco na beira do rio De camisa verde De camisa verde Sentindo frio Não era saco Nem perereca Era uma criança Só de cueca Nem perereca Eu vi um saco na beira do rio De camisa verde De camisa verde Sentindo frio Não era saco Nem perereca Era uma criança Não era saco na beira do rio Não era saco na beira do rio De camisa verde Não era saco na beira do rio Mamãe Que me amou desde o início Na barriga deu abrigo Me fez parte de você Mamãe Acordou pra eu dormir Mesmo exausto estava ali Por mim nunca fraquejou Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão e amor Mamãe me ensinou a caminhar E também a levantar Quando errei o meu caminho Mamãe Quando eu me irritei Sem motivo eu chorei Só você que me entendeu Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão e amor Mamãe, me desculpe se temei Com seus ensinamentos sei Que serei alguém melhor Mamãe, um dia eu vou crescer Quero ser igual a você Um alguém especial Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão e amor Um dia eu vou crescer Cozinha fazendo chocolate Para a madrinha Puti, puti, perné de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O puletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O puletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O puletinho tá na cozinha Fazendo chocolate Fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau